Oi pessoal, bem-vindos para mais uma quarta-feira de vendas de suculentas raras e especiais. As regras continuam a mesma, faço os envios às terças-feiras, faço orçamento sem compromisso, é só deixar o CEP do seu endereço nesse WhatsApp que aparece aqui. Trabalho com catálogo entrando pelo WhatsApp, que é este que aparece aqui. Você vai ter a opção de olhar no catálogo todas as plantas disponíveis. A não ser as híbridas que entram hoje, tanto as com raízes e sem raízes, elas não entram no catálogo, tá bom? Então você tem que pedir pelo código. Você que está chegando agora aqui, estas lindas que vocês estão vendo são da minha coleção. Então eu também cultivo suculentas, tenho minha coleção particular e convido você a se inscrever no canal para poder receber vídeos sobre o cultivo delas. A minha experiência de cultivo aqui com todas estas lindonas. E também avisar que vamos ter sorteio. Então para isso, para ganhar presentinhos, você precisa ser inscrito aqui do canal. Então se inscreva, não perca tempo. Para quem ainda não tem híbridas que ficam gigantes, esta é a hora de comprar. Aqui ó, uma bandeja com 10 híbridas, qualquer uma delas 5 reais. Tem uma delas que está enorme e é a número 1. 5 reais cada, pessoal. Excelente, tanto para você cultivar aí no seu jardim, como também para depois propagar e comercializar. São plantas que brotam muito. Então vamos à primeira. Essa é a única e enorme. Olha, elas são decapitadas, sem raízes. Então aqui vamos para a híbrida número 1. Olha que enorme. Cunha 18. Híbrida número 2. Híbrida número 3. Olha que fofa. Híbrida número 4. Essa só pelo código. Gente, o que tem código é só pelo código, tá? Não vai estar no catálogo. Híbrida número 5. A número 6. A número 7. Número 8. A 9. A 10. Eu falei 10, né? Mas tem mais. 11. E tem mais uma aqui, ó. Que vai ficar no 12, tá? É a última, então, das híbridas decapitadas sem raízes. Tá? Híbridas, tá? Sem identificação. Não tenho o nome. Não tenho a ID delas. Tá bom? É só chamar pelo WhatsApp. Que eu faço orçamento sem compromisso. O mínimo em compra. 50 reais. Aproveita. Híbridas gigantes enraizadas. Que estão no preço top. 12 reais. Qualquer uma dessas. Promoção, pessoal. Olha essa que linda. Tem, assim, grandona. Tamanho de cuia, já, gente. 21. E tem menores. Qualquer uma, 12 reais. Essa é uma híbrida da mandala. No código C3. Código C4. Também é uma híbrida de mandala. C4. 12 reais. Enraizadas. C5. Enorme. Tá com duas mudinhas. 12 reais. C6. C6. Da C6. Pulamos para C8. Também 12 reais. E a C9. Também lindona. C10. É esta. Já cabe na cuia 18. Uma única calanchoe fantastique, decapitada, sem raiz, olha. Recém decapitada, tamanho cuia 18, por 85 reais. Nubilon, sem raiz, 40 reais. E a Nubilon, número 2. Também 40 reais. Duas únicas mudas da Equeveria de Biflora Carnival, da Carunculas, sem raiz, 80 reais cada. Agora, a Una Loa, que é a que dá carúnculas, preço na tela. Equeveria Línguas. Tanto a Mauna Loa quanto essa, estão enraizadas. Temos duas, uma Una Brasileira, código 4. Ó, iniciando raiz, 10 reais. Precinho excelente. Tem mais uma muda. Esta aqui, no número 1. Também 10 reais. Duas Equeveria de Kispink, no pote 11. Esta aqui, é a número 1. E esta, número 2. Precinho na tela. Esta está numa cuia 13. Temos esta Hand Drops, de Saldão Única, no pote 11. Por 30 reais. Uma única muda, da Virginia Lee. Ainda um bebê. Ela dá umas carúnculas. Fica com a cor maravilhosa. Preço na tela. Uma única, também, Chocolate Ruffles. Tá no pote 11. E uma única, Papageno. Tá tamanho, cuia 21. Preço na tela. A patinha de urso. Ela já é linda, natural. Sem ser variegata. Imagine assim. Olha que lindeza. No pote 11. R$ 69,00. Adrumiscos Cristatos, no potinho 6. Conhecido como pata de sapo. Porque tem a pata de rã, pata de tartaruga. Essa aqui é de sapo. R$ 6,00. Seda Purple Dream. Todas as mudas vão com 3 rosetinhas. Equeveria Mini. No valor de R$ 19,00. Está no pote 9. E a patinha de tartaruga. No pote 11. R$ 16,00. R$ 6,00. R$ 10,00. E tem o dela também no pote 9. A Super Primavera, no pote 9. Seda Orange Dream. Duas rosetinhas, no pote 6. R$ 10,00. R$ 10,00. A Suion, também no pote 6. Por R$ 10,00. Subcourimbosa. R$ 10,00 cada. Snow White. Ela está no pote 6. Mas já cabe no pote 9. R$ 10,00 cada. Equeveria Goiabinha. Equeveria Goiabinha. Ela está no pote 9. Mas já está bem bonitona. Grandona. Já cabe no pote 11. R$ 18,00. Cotiledon Pendens. Com duas hastes. R$ 10,00. Crassula Ovata Umeli. R$ 10,00. Está no pote 9. R$ 16,00. Graptoveria Já Deita. No pote 9. R$ 10,00. Ainda não encontrei identificação. Passando do pote 11. R$ 20,00 cada. Equeveria Cetosa Rondelli. Não é a diminuta, gente. Tá? Essa é a Rondelli. Está em colônia. Todos os vasos estão assim. R$ 19,00. Também entrando para o catálogo. Agora eu vou mostrar uma para vocês. Que todo mundo está me pedindo. Que é a Rosularia. Gente. Essa é a fofa, fofíssima. Que quando fica bem estressada. Fica parecendo florzinha de papel. Está no pote 11. Bem cheião. Por R$ 27,00. Cheio. Belíssima planta. Essa também é novidade. Entrando para o catálogo, tá? Equeveria Raindrops. No pote 11. R$ 80,00. A Lovle Reversa. R$ 10,00 cada. A Ellen. Que é o Graptopétalo. No pote 6. R$ 8,00 cada. Suíte Eva. No pote 6, também. R$ 8,00. Cedo Joyce Tulloch. Varegata. Está no pote 6. Senésio Raforte. Por R$ 12,00. Equeveria Alba Aloha. No pote 11. R$ 18,00. Cotiledon ou Fila. Lindo. Ele fica maravilhoso, gente. R$ 29,00. Paqueveria Draco. No pote 11. Mas já está passando. R$ 30,00 cada. Duas cabeças da Equeveria Chila. Enorme. Tá? Eu acho que em Cui a 21. Foi decapitada. Está com raízes bem novas. Duas mudas. R$ 30,00 cada. E esta que está um pouco maior. R$ 35,00. Bastante pruína. Tem essa planta. Estão no mesmo estágio. Tem raiz. Mas são novinhas. Trabalho com a casca de arroz carbonizada. Perlita. Também. Excelente para fungos. E adubo de liberação lenta. 9 meses. Excelente. Uso em todas as minhas plantas. O que quer ver é mandar lá citros. No pote 9. R$ 12,00 cada uma. Também conhecida como momoca. Depois eu vou ter ela também no pote 11. Logo mais aparece. Rabo de macaco. Com duas hastes. Ou três. Calanchô e marmorata no pote 11. R$ 14,00. Está bem grandona. Eônio verde lindo. Não encontrei a identificação dele. No pote 11. Já está com várias brotações. R$ 16,00. Sinocrassula índica no pote 11. R$ 16,00. Equivéria pink tips. Também no pote 11. Equivéria salmão. Pote 11. Cedevéria olívia. Equivéria cali argêntia no pote 11. Também R$ 16,00. E o colar de princesa. Ele está no pote 9. Ele está no pote 9, mas com bastante caulezinhos. Euphorbia ristrix. Coração emaranhado variegata. R$ 16,00. R$ 16,00 também. Cacto amendoim. Pote cheinho. R$ 16,00. Pote 11. Euphorbia está no pote 9, mas com brotações. Todas elas R$ 16,00. Anacampcero rufens no pote 9. Equivéria polux. Tamanho 11. Opalina. Tamanho 11 também. Equivéria serrana. R$ 18,00. R$ 16,00. Tácitos belos. Com brotações no caulezinho. R$ 18,00. No pote 11. Todos eles estão com brotações. Equivéria Humberto Vila. R$ 18,00 no pote 11. Temos a medusa. Também no pote 11. Equivéria Madiba. R$ 18,00. Equivéria Marrogani. R$ 18,00. Equivéria Mandala Citrus ou Momoca. No pote 11. R$ 20,00. Eufóbia Mínima. R$ 20,00. Equivéria Rodolfi. No pote 11. Também R$ 20,00. E R$ 22,00. O Sempervivo Odite com brotações. Nenhum pote tem apenas uma muda. Tem mais de uma. Pode ser duas mudinhas. Pode ser três. Depende do pote. Equivéria Violet Queen. R$ 20,00. Graptopétalum Superbum. R$ 18,00. Bem grandão. Equivéria Agavoides. Ebony Green. R$ 16,00. Equivéria Lola. R$ 25,00. R$ 25,00. Está no pote 9. Cacto Rebootia Múscula. No pote 11. R$ 25,00. Adromisco Jutai. No pote 11. R$ 25,00. Equivéria Gavoide Roney Pink. Linda. Está no pote 11. Mas já está saindo do vaso. Pode ir para a cuia 13. R$ 79,00. Abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.